o colocar no mesmo lugar bem andando que ai um volta todos os mob quem? se tiver cheio se tiver cheio chorando por que? não vai ter o ps4 não vai ter deixa eu pegar a chave com essa vagabundo aqui jogando no pc do terno você ta jogando com o adriano ai amigo aqui não aqui é o filho esse ai não tem nome não ele foi vendido sem nome ó ó vamos lá pro eu vou pra cá pra cima aqui não sabe o que eu vou fazer? eu vou lá embaixo primeiro pra acionar botar ferros no bagulho porque nós já matamos aqui os inimigos que estão aqui e eu não quero ter que matar os inimigos tudo de novo então eu vou aqui logo na ferros pra pegar pra pegar aquele anel maroto da estamina peraí 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 não entra não eu vou pegar o shield tocar pelo arco do outro e e fora e e é mais zoeira né é aí aí eu vou voltar lá em cima e vou botar o vou botar o boneco sentando na bonfari pra recuperar a minha arma aqui velho porque ela tá já querendo quebrar é 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 então agora que ele chegou vai agora que ele chegou vai ah não 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 é ele não é o salazar ah cadê ele aqui não chegou aqui no ah tá salazar deixa eu trocar o nome da live aqui que tá como ps4 e a gente trocou aqui pro ps3 o pve ps3 engraçado que você assim não tem o dark souls pra ps4 quando você bota p você escolhe o console ps4 e você tenta escrever dark souls ele não tem dark souls na lista dos jogos pra você escolher ai ai você tem que botar como se fosse ps3 mas é o dark souls 2 você escolhe e você tem que botar só o nome da live ps4 porque não tem velho ó doideira é igual o dark souls 1 não tem outro para te dar que merda hein luiz um abraço pra ti filho nem falei com você ainda filho o ramanio o ts do android pago tem que comprar o aplicativo é o aplicativo disseram que era pago velho mas é pago sim né cê compra né não é pago mensal no não cê compra o aplicativo pelo menos eu tava vendo a conversa do rafael do lag com outro puto lá no grupo velho do whatsapp agora não sei se tem uma versão gratuita lá no na história do android porque eu não olhei lá velho inclusive nem olhei no também no iphone ver se tem não vou usar no iphone mesmo essa bosta eu vou ver se eu baixo o apk nada disso galera tem mais um espaço aqui pra gente fazer aquele co-op maroto sou level 12 bota a sainzinha aqui pra gente matar o last giant o outro fez um o outro fez um o outro fez um uma boneca negra com cabelo rosa velho que merda caralho velho ó parece que é tudo da mesma família meu amigo eu vou ter que parar de fazer essa live daqui a pouco o nego vai vai falar que é racismo essa forma aí eu vou ter que fazer um gordo branco porque gordo branco não tem problema mas se eu botar um por enquanto pode fazer bullying com o gordo então o gordo não tem calor se ficar na escuridão o cara se camufla camufla né velho doideira o o o o o o O mundo mudo, hein? Não, tô de boa aqui, filho. Seu qualquer homem. Alguém tá vindo pra cá, da live aí? No PS3? Ninguém tá falando nada. Ó, achei aqui, ó. Tá saindo o jogo. Então, beleza. Vamos embora nós dois mesmo. Depois a gente... Eu não vou baixar no celular, não. É, bota o outro posto pra cá, quando o outro cara chegar, a gente vai lá. Ela colocou link lá, Ramon, no celular. Vou copiar aqui. Não, a gente vai ter que vir pra aqui mesmo, velho. Eu não vou baixar no celular. Que porra! Que apeta! Que apeta! Fuziu tudo, velho! Pô, tem... Tem TeamSpeak pra Android, velho! É, 535 também, velho! Tirar a mão do bolso também, velho! Hum, é? Porra! Por reais, velho! O foda, as vezes, não é nem o pagamento, velho! É, como tem que pagar, velho! Eu mesmo tenho cartão de crédito, velho! Pra tá nossa bosta! TEM! 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 Essa parada, fica um silencio da porra no bagulho, né, velho? É, a qualidade é boa mesmo. Cara, minha conexão é tão ruim que a Twitch seta a minha qualidade com o mobile. Só vê os pixels na tela. Então, Bruno, qualidade de chamada, velho, bem melhor que o escape, velho, sem comparação, mano. Quanto mais que a gente tá pagando, então é servidor deles, velho. Não faz diferença se tem 15 pessoas na conf, se tem 20, se tem 30. Só vai ficar uma confusão, mas a qualidade vai continuar mesmo, velho. É, a galera só tem que se organizar, né? É, você tá falando com o Bruno por onde? Ele tá no... Pelo chat. Pelo chat. Que é o... 85, 30. Consegue sim, ô professor. Que isso, filho? Isso, eu tô muito nervosos. Tá no meu HP quase todo. Pelo ópera aqui, tá rodando no médio, Ramone. Não, não roda não. Roda no mínimo, no low. Mobile? Não, no mínimo, na low. Pelo qualidade. Professor, se você quiser logar no TES, eu já te passei a senha e o server. Tá no Razer, naquela sala da laje do Ramone, tá ligado? Vai lá que tem o server e a senha pra você tá logado aqui com a gente. Agora, se você tá querendo dizer comprar... Pô, ano... Tá nove reais, quarenta de lotes, velho. Nove reais por mês? Olha o Phantom que vai ajudar o Ramone e vai morrer. Morreu não. Eu sumonei o peixe. Cara, nem reparei, velho. Apertei o botão, nem reparei. Sumonou. Sumonou. E agora aqui? Tava vendo os comentários, ele tava lá no host do Boca. Lá no quê? Não, eu tava lá no host que o Boca tinha deixado. Ô Bruno, é isso mesmo que você falou, é TeamSpeak? É assim mesmo? Três, né? É, TeamSpeak três. Se eu tenho bola de fogo, eu tenho bola de fogo. Deixa eu ver aqui. Porra nenhuma. Vai ser é sério. Ô Bruno, cria vergonha na cara e arruma esse notebook esconder. Ou compra um do positivo. Não, eu exagero também, né? Aí é foda. Porque esse PC custa 600 contas. Caralho, velho. E aí Então, você... E aí Não esqueça, eu não tenho um grilhante de contato. Eu peço encarecidamente, galera, que quem esteja jogando comigo, sendo summonado, não use Mega Mully pra jogar com a gente Level baixo, ficar level baixo e com arma tudupada mais 10, tá ligado? Porque em vez de me ajudar, você tá atrapalhando a gente, velho Que é pra ser uma parada mais difícil, tá ligado? Oh, Fabiane, você abre o programa TeamSpeak, vai lá em Connections, na aba Connections, vai em Connect Demora mais pra explicar do que se você tivesse aberto o programa e olhado Coloca o nome do server e eu tenho Coloca o server do Ramon A galera que tá recebendo a senha e o server Mantenha em off, velho, tá ligado? É E aí, matou algum boss lá com o Titor hoje, Ramon? Matamos o... Matamos o Dragon Rider E se fodemos lá no... No dragão, antes do Dragon Slayer A boca deve tá pegando uns spoilers aqui na live Não, ele falou que ia fechar a live E fechar só o pop-up Quem acredita Já que ele vem me xingar A STS é foda, né? Então, chapão, eu tinha liberado, eu não mexi Desde quando o link... Os links foram liberados no chat Eu não... Eu não havia mexido, velho Tá ligado? Ele tinha sido liberado sozinho Porque já tinha deixado bloqueado Aí a galera começou a botar link de boa Aí agora parece que tá bloqueado de novo Aí depois eu deixo lá de novo, velho O link, tá ligado? Mas eu não tinha mexido desde o início, velho Fala, Douglas O professor falou que ele é capaz de ajudar você A pagar o TeamSpeak É, é isso aí Então, professor A gente faz o seguinte Dá pra juntar uma galera É, pô, eu tô... Mas não precisa ajudar, não, filho Se você quiser ajudar Você pode virar um patrão Mas você já é de casa Meu pênis já é seu já De blinde, tá ligado? Aí nos patrão tem outra coisa, né? É assim com bunda, né, velho Boa, rapaz É, mas vantagem ele te ajudar como patrão Do que ajudar a pagar o TeamSpeak É, porque o TeamSpeak eu paguei com o dinheiro dos patrões mesmo Que é pra gente mesmo A gente pra vaca aí Chegando na live E o Carlos perguntou assim Previsão pra Batman Mês que vem Quer dizer Esse mês ainda Só tô esperando As... As grana bater Eu vi lá, filho Eu vi lá, filho Mas tá tranquilo Se não for esse mês É mês que vem No máximo Tinha bugado o cartão Vamos sim, ô... Tetsumat O Pedro Carlos perguntou se terminou o The Witch Não, o The Witch nós estamos fazendo toda segunda-feira Tá faltando um pouco pra gente zerar Um abraço aí pro Helio Sayama Que seguiu aí a gente E tá comentando aí Perguntando se alguém acha o Fulminite um arrombado do caralho O Fulminite eu morri a quantidade considerada de vezes nele Mas depois quando eu peguei o jeito de matar Ficou mais tranquilo, velho Ele é um bom Fulminite, né? É O Chris é que matou de primeira, né? O professor falou que te ajuda com o empurrãozinho Tomar no cu, velho Por trás, amigo Esse professor tá querendo aquele pênis, meu filho E o... O Cesar Joker falou que os patrões têm direito de ver o Ramonio fazendo o show no Polydance E a dança do ventre Eita Vai tomar no cu, rapaz Deve ser embaçado esse palir desse aí, amigo É um poste Dança do poste e dance O Lachante tá de zoeira Vai tomar no cu, Lachante É Freud, velho Ó, como a gente não pode upar Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de coisa aqui Tem sim Então já bota mais um pedaço de Estus aqui na moral Tem um pedaço de coisa aqui na moral Tem um pedaço de coisa aqui na moral É, tem isso É, tem isso No Scolar também é fácil pra conseguir esse item É, mas esse aqui é o de PS3, filho Não mudou isso, não É, então É, então Não mudou, né No escola mudou, velho A própria velha já tem um vendendo O professor falou aqui Alguém conhece a peitura da Kiri Konililau Um bagulho assim Aí ele falou que ontem entrou na live dela Escreveu o Hentai Aí um dos caras da Conf Mandou um vídeo de strip da Mina Que tava Eita Tá pra não, hein, professor Deixa eu comprar As dez pedras que esse porco tem vendendo E já vou reforçar até mais quatro aqui Se eu não me engano Show Botamos até mais quatro Um abraço pro Thiago DS Rapaz, eu sabia que o Bruno era burro, velho Mas porra Talo, agora tá ali revoltado Eu acho que o cérebro dele deve estar no oco dele, né, amigo? Custa R$5,95 Caralho, meu amigo Não vai poder comprar camisinha pra o seu amigo te comer No final de semana Não, velho Aí ele vai ter que abrir mão dos princípios dele, velho Só dá pro prazer, ele não cobra É Brincadeira, Bruno Meu amigo Galera que só quer ajudar o rapaz O rapaz não quer ser ajudado Pô, o Pedro Caldas tá pedindo Pra você ir fazer jogo retro Pô, Bruno Compre aí, porra Compre o Chinspeak Uma vez só, velho Galera que Tá vindo pra jogar comigo aqui Cadeira, velho Já estouro as armas do boss Pra gente manter o seu level baixo Mas pra gente pegar o... Comprar o anel do gato aqui, velho Vai ficar um sumo mais de boa pra gente User entered your channel Comprar o anel do gato aqui, velho Fala, filho Olha o anel do que O que? Amanhã? Linha É Ah, eu não sei, velho Tem que vir ainda É, bro Comprar aí, porra Uma vez só, velho Depois o aplicativo é como? Zueiro Olha só que qualidade de calma Eu nunca vi um tanto tempo sem um... Sem não dar uma interferência Ó, o Boca chegou aí, velho Tô aqui Ó, não sei se... Boca, depois você vai ver como é que bota você de ADM nessa boss Pra você fazer a sua salinha, filho É Que aí quando vencer esse mês a gente paga o próximo e bota mais slots, tá ligado? O que que você acha? Eu achei meio caro, mano Eu achei meio caro Quanto tempo o Ramon aguenta com o TS Mas como assim, filho? Pra 40... Pra 40 slots, tá ligado? Achou meio o que, filho? Achei meio caro pra 40 slots Mas eu tô... Eu só tava encontrando com o mais caro, velho Ah, cara O BB Host aqui tá bem mais barato, cara Tá quanto, senhor? Ó, pra você ter uma noção aqui BB Host é o que? Outro programa? É, é Não, é outro server, né? Ó, pra 40... Você pagou quanto? 9 reais 9 reais, filho 40 slots Até que tá barato É, porque o Ramon já falaram, né? 30 reais, né? Servidor internacional, é Servidor internacional Ó, eu achei um aqui, ó Pra... 100 slots 29 29 O outro tá 30 Com 100 slots Isso é uma merda É, ué É porque por enquanto não tem necessidade, né? Acho que de tantos A vida que for, né? Aumentando Pode migrar É, seria da hora Pegar um servidor Top mesmo, cara Da hora Pô, mas melhor que... Tem como ficar melhor que isso? Que tá agora? Tem como você alterar a qualidade da... Da cal Quer ver? É... Deixa eu ver o negócio aqui É que eu não sei qual... Como é que é o painel de controle dos caras lá, hein? Que eles te dão acesso ao painel de controle Não dão, Ramon? Rapaz, aí me deram um número lá Um código que eu botei Pra ser ADM, tá ligado? Uhum E... E eu não... Eu não vi o negócio de painel de controle, não, filho Deve ter aqui já, vai, pra mexer Demorou Vamos ver isso aí certinho Nossa, cara Eu tô cansado, brother Puta que pariu Como eu tô cansado Pô, então não faz live, velho O que o Bruno tá reclamando? Esse pau no cu aí O Bruno tá reclamando? É, eu falei Eu pago pra ele o teste Ah, pau na sua bunda, meu Nós só viemos pra essa porra aqui Por sua causa, viado O que é isso, amigo? Ah, puta viadagem, mano Tem que colar, mano Ele não quer pagar seis reais no teste Ah, vai tomar no cu, porra A gente tem o RC de graça, meu A gente só pegou essa porra aqui Pensando em você e no professor, mano Não, só ele falar Dá um jeito aí, eu pago pra ele Ah, cagado O cara não quer tirar seis contos do bolso aí Eu acho no cara, velho Dinheiro pro Google Play, não Se não, também ajuda Não, mas a questão não é essa, mano É seis contos, velho Ó, a gente escolheu o bagulho Pro cara ter a participação, mano O cara tá aqui, tá ligado? Vou fazer uma vaquinha pro Bruno, amigo Não, mas assim Mesmo que o... Pau na bunda Que é isso, amigo? Chama o outro programa O outro programa, como é que chama, Boca? O Radical O Radical é free O Radical é free Mas ele não é bom Igual o TS A qualidade da cal, olha Não, dá pra você pegar o premium dele, né? O premium dele é... Você paga pelo server, tá ligado? Não tem limite de... Acho que é... Acho que é... É sete dólares e noventa Mas não tem limite de slot, né, mano? De sala, de nada Ah, eu não sabia, não Não, quanto que é? Dezete dólares? É... Sete dólares Sete dólares Ah, sete dólares Eu tenho dinheiro, seu animal Eita, porra Ai, o cara ainda desdenha, ainda, mano Que viado Ele não quer deixar de comprar Ô, Ramon, pode passar Seu server e a senha pro Fabiane aqui Skype Passa Pode passar Passa não Mas lembrando a galera aí Que tá recebendo a senha do server Que é pra ficar... Ficar em off, tá ligado? É, depois que... Depois que tiver bem configurado Dá pra... Dá pra liberar pra geral Daí o cara vai entrar Mas não vai fazer nada, tá ligado? Mas isso não gasta slot nosso, não, filho? Não, gasta slot, mas... É... É tudo uma questão de organização Tipo, ó... Você pode vender também Não, não A gente tem preferência Então, por exemplo Um cara que tiver uma... Por exemplo Que tiver mais permissões Ele é automaticamente Quando ele entrar na sala Ele quica alguém que não tem Entendeu? Não é que o cara... Que... Não é que você vai quicar o cara O cara vai sair O cara vai cair sozinho Entendeu? Tu tá no Scholar também, ou...? Não, eu tô no PS3, filho Porque o... A galera no PS4 Ninguém tem, velho Pô, Bianni, passei lá Passei lá pra você pelo Skype Pelo chat do Skype Sim É que eles estão vendo o vídeo Da mesma Então, eu tenho certeza Ah, Bruno, vai cagar, liga Eu também tinha esses receios Em relação ao MMO, tá ligado? Os brothers jogavam MMO Daí, tipo, mudava Cê gastava puta tempo lá Daí os caras saia do jogo Mas, viu, mano? TS é TS, cara É um bagulho que independente de qualquer coisa Uma hora vai usar, entendeu? Tá me ouvindo? Melhor que o TS O TS já chegou no top já, velho E aí, Gui? É... É estranho esse TS Skype é bem mais prático Nossa, cara Os caras reclamam muito, velho É muito melhor É muito mais fácil, velho Eu sei que... Eu sei que TS não puxa a RAM